Auto Center Maninho Peneus apresenta A Noite do Oscar A Noite do Oscar O Oscar, eu venci com um milhão e ainda vou cantar na hora. Gratidão, eu penso, as pessoas sabem que eu não preciso. O Oscar, eu penso, as pessoas sabem que eu não preciso. O Oscar, eu penso, as pessoas sabem que eu não preciso. As pessoas e personalidades que receberam este importante reconhecimento público. Para apresentar o cerimonial, chamamos o idealizador do evento, o apresentador, evangelista, palestrante e diretor-geral do Grupo Grandes Ideias, Adriano Oliveira. É com grande alegria que vemos este restaurante repleto de pessoas ilustres. Eu louvo o nome do Senhor, porque Ele me deu sustentação. A noite do Oscar foi idealizada por Deus. Eu apenas sou o vaso que executo. E vocês que estão aqui são pessoas distintas e ilustres que a pesquisa TV Grandes Ideias identificou, a fim de que vocês hoje tenham uma noite especial. A fim de que vocês hoje guardam na sua mente, no seu coração, tudo o que vai acontecer aqui. E as histórias de vírus que nós vamos revelar aqui realmente são fantásticas. Por isso, nós criamos a biochamada. O que é a biochamada? Eu vou contar um pouquinho da história de cada um, cada graça. E depois eu revelo quem é. E quero confessar que vocês prestem muita atenção no que vai ser dito aqui, porque nós temos revelações de pessoas que não sabem. Tem pessoas que vieram aqui pensando apenas que vieram convidar de alguém. Mas daqui a pouco o seu nome vai ser chamado para receber o troféu Oscar da competência. De forma que nós, então, vamos dar início ao cerimonial de entrega do troféu Oscar da competência. Evento A Noite do Oscar, décima edição. Damos início, então, ao cerimonial de entrega do troféu Oscar da competência. Evento realizado hoje na cidade de Capão da Canoa, décima edição. Ela está entre as mulheres privilegiadas que tem um marido gourmet. Ele é o cozinheiro da família. Mãe de três filhos. É apaixonada por sua profissão. Participa de um grupo de motos. Manda as horas do lazer. Gosta mesmo de pegar sua bike e pedalar. Seu maior sonho é realizar uma viagem internacional, pois o nosso país tem festejado de norte a sul. Colorado ama o esporte clube internacional, seu time do coração. Alegre, simpática e motivadora. Acredita na lei e no retorno. Por isso sempre lança no universo coisas boas. É a recompensa. É sempre coisas melhores aí. Ela é mãe, esposa e empresária. Ela é uma mulher de sucesso. Chamamos para receber o Oscar da competência categoria mulher do século XXI. A empresária Camila Castro, proprietária do estúdio Camila Castro. Ela recebe o Oscar da competência das mãos do seu esposo Eli Regis. Aplausos. 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 Estúdio Camila Castro. Sua beleza merece o melhor. Ela veio do mundo da moda, onde atuou durante 18 anos. Refletou um grande desafio pessoal e familiar quando o esposo ficou doente e veio aparecer. Tinham juntos iniciado uma atividade comercial que já estava trazendo resultados quando o esposo ficou sabendo que estava com câncer. Pensou em desistir, mas a união da família motivou a continuidade de empreendimento. Agora comemora 10 anos de atuação no mercado com muito sucesso. Mulher guerreira, amiga, leal e mãe dedicada. Assim descrita pelos amigos que a conhecem. Nessa noite especial recebe o carinho e a homenagem da plateia presente. Chamamos para receber o Oscar da competência categoria destaque empresarial Vanúcia Caetano de Andrade. Ela recebe o Oscar da competência nas mãos de Emanuel Caetano de Andrade. A alternativa Titas é a sua aliada para prestar bons serviços. E ganhar elogios do seu cliente. Pessoa de olhar expressivo que transmite segurança e lealdade. Assim podemos classificar a empresária que tem na sua atividade profissional a realização de um sonho. Trabalhando no ramo com funcionário durante um período suficiente para acalertar o sonho e assumir o desafio de empreender. Formou uma equipe profissional que leva a sério o ofício de ar de atender bem os clientes que buscam soluções do seu ponto comercial. Abriu as portas de um momento muito difícil para todos nós brasileiros. Isso exigiu superação e estratégia para suportar a pandemia. Vencido desafios é hora de comemorar e nesta noite memorável está feliz em viver a emoção dessa conquista. chamamos para receber o Oscar da competência categoria superação a empresária Solange Silveira de Matos, proprietária da Ferragem Sol. Ela recebeu o Oscar da competência das mãos de Laura de Matos Fernandes. Do alicerce ao telhado é o que você encontra na Ferragem Sol. Atendimento cordial para você comprar o que precisar em material. A profissão que exerce atualmente foi decidida enquanto ainda era criança. Uma pessoa morreu por falta de atendimento médico e isso impactou a vida daquela pequena menina. Foi quando na sua inocência e atitude altruísta decidiu que precisava ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas. E pensou no seu íntimo. Ameascas. Quando crescer quer ser dentista. Fecha aspas. De origem humilde enfrentou a discriminação para se tornar um profissional na área da saúde. Até a formação com longos anos de agruras e desafios. Chegou a ir para a faculdade com fome. Mas confere a ajuda de anjos que Deus foi colocando no seu caminho. Olha para trás com a certeza que se fosse necessário faria tudo de novo. Ela venceu. E hoje pode ser chamada doutora. Seu pai que hoje já não está entre nós. Com certeza sente orgulho da sua filhinha amada. Chamamos para receber o Oscar da competência categoria odontologia. Doutora Viviane de Barros, dentista. Ela recebe o Oscar da competência das mãos de Emmanuel Castilho dos Reis, seu esposo. Como está o seu sorriso? E a sua saúde bucal? Venha fazer uma avaliação em um dos quatro consultórios da doutora Viviane de Barros. Perguntamos. Em sua visão, o que pode tornar o mundo um lugar melhor de se viver? Sua resposta foi, abre aspas. Para termos um mundo melhor, o que mais precisamos é compaixão. A capacidade de nos colocarmos do lugar do outro e tentar entender seus atos. Sem julgamentos pré-concidentes. Se as pessoas fossem mais solidárias, tendo mais empatia, você teria os conselhos mais felizes. Fecha aspas. Mã de três filhos e enfrentou muitos desafios no início da carreira. Recém-formada, precisou administrar o lar e encarar as dificuldades de empreender. Cozinha todos os dias para sua família e para as visitas gostam de fazer frango, marinado e polenta. É apaixonada pelo mar e pela sensação de verdade que a velha do mar proporciona. Sua atividade profissional está em harmonia com a natureza, pois está há dez anos em plantão para cuidar dos animais. Tem mestrado em patologia clínica, é formada em biologia e medicina veterinária pela PURGS. Chamamos para receber o Oscar da competência categoria Saúde Animal, doutora Marina Forresti Picuri, proprietária da crítica veterinária Bicho da Praia. Ela recebe o Oscar da competência das mãos de seu pai. Amigo, a coisa não consigo acertar, debaixo de sete cachalhos. Venha conhecer os serviços especializados da clínica veterinária Bicho da Praia. Dando sequência, então, ao cerimonial. Uma pessoa de poucas palavras e forte personalidade, defende seus direitos com unhas e dentes. Acredita amizade verdadeira e, em sua opinião, amigo é aquele que compreende e usa-se de empatia em sua situação desafiadora. Foi uma das pessoas que mais criou o expectativo em relação à realização do evento, ora em curso. Gosta da natureza e da serra gaúcha, mas não abre mão da brisa do mar, por isso reside em Capão da Canoa. Tem o privilégio de poucas mulheres e seu esposo está sempre ao seu lado, trabalhando no dia a dia. É um profissional exemplar e sua empresa tem o poder da transformação. Chamamos para receber o Oscar da competência, categoria Destaque Empresarial, Pamela Marques, proprietária do estúdio Belíssima. Ela recebe o Oscar da competência das mãos de seu esposo, Messias Mesa Casa. No estilo Barbearia Barbershop, seu novo visual passa por aqui. Estúdio Belíssima e no estilo Barbearia Barbershop, venha nos visitar. Natural da cidade de Bagé, vem morar em Capão da Canoa, porque ama o mar. Posear não é o seu forte, mas quem tiver o prazer de visitá-la vai ser bem hidratado, podendo escolher o cardápio do fast food que melhor apreciar. Conhece os estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Em cada um pode levar um pouquinho do seu carisma e bravura de viver. Para relaxar, gosta de ouvir músicas. Acredita que o músico iria melhor se cada pessoa usasse de empatia ao invés de fazer julgamentos precipitados. Seu filho é seu maior tesouro. Por isso, caso ficasse sabendo que teria poucos dias de vida, é nele que ficaria grudadinha. Chamamos para receber o Oscar da competência, categoria Mulher em Ação, Daiane Alves Leite, representante comercial, o Dante Profissional. Ela recebe o Oscar da competência nas mãos de Mariane Palacios. Foi um dos momentos mais difíceis que minha família me fortaleceu. Assim descreve o próximo homenageado, a sua relação e a importância da sua família. Pessoa de boa índria é pai, amigo e esposo. Para agradar os amigos, como o bom gaúcho, oferece um churrasco matadudo. Preocupado com as causas sociais, está engajado em ajudar famílias carentes. Da infância, traz os conselhos dos pais e sentindo para estudar e ter uma formação. Exime o conhecedor dos números e da importância desde a rotina de uma empresa. Tem ajudado muitos empresários a superar os desafios neste período pós-pandemia. Formado, tem mais de 20 anos de experiência como contabilista. Chamamos para receber o Oscar da competência, categoria Profissões, Cássio Richard Luiz de Borba, diretor da CR Contabilidade. Ele recebe o Oscar da competência nas mãos da sua esposa, Graciela Baues Sala de Borba. Saia da informalidade e venha ter a sua empresa registrada. Atendemos todos os segmentos do mercado, oferecendo suporte e segurança para você crescer. Dando continuidade ao Cine Morial. Seu maior sonho é conhecer a Índia e Dubai dos virados árabes. Não gosta de buzear, mas sempre que recebe visitas, faz um delicioso churrasco campeiro. Jogar futsal, ouvir música e estudar desenvolvimento pessoal. Está entre as atividades que tem como rock. Trabalha no que ama e tem como filosofia, fazendo sempre mais do que promete. Acredita que a amizade é uma troca de experiência e, no tempo determinado, salutar os amigos. Defende e apoia causas sociais que contribuem para os envolvimentos da sociedade. O autoconhecimento pode tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Chamamos para receber o Oscar da competência, categoria destaque empresarial, Morgana Fernandes Batos, agência GAD. E recebe o Oscar da competência, das mãos de Angélica Arboides. A comunicação moderna mudou e exige muito mais que o nome na lista telefônica. As redes sociais trouxeram a necessidade de um marketing digital. E para sua empresa ter uma comunicação eficiente, nasceu a agência GAD. Seu hobby é parciário com seus doves, que consideram como filhos. Amam a natureza, cheio de mato, cascata, pássaros cantando. Mas não abrem mão de um mergulho no mar, se sentirem a presa do vento norte, e vosso assando seus cabelos. Sua profissão exige bons hábitos de boa forma, porque um bom exemplo vale mais do que mil palavras. Foi assim que, influenciada pelos pais, se formou bacharel em nutrição. Para construir um mundo melhor, acredita que a compaixão deve ser o antídoto para curar as pessoas. Já viajou para o Brasil e conheceu as diferenças culturais do nosso país. Contudo, é no aconchinho do lar que encontra paz e refúgio. Para os amigos e familiares, cozinha delícias que revelam seu amor na primeira mordida. Faz parte da comunidade CrossFit, que nunca se cansa, está sempre em movimento. Chamamos para receber o Oscar da competência, categoria Destaque Profissional Nutrição, doutora Daniele Nochanda Silva. Ela recebe o Oscar da competência, nas mãos dos seus pais, Guarani Meninos e Semi Maria Nochanda Silva. Especialista em nutrição esportiva, atua há sete anos atendendo a capital Porto Alegre, e Litoral Norte. Para atletas de alto rendimento, ela tem a receita ideal para aumentar sua performance com saúde e equilíbrio nutricional. A longa estrada para construir uma carreira tem muitos desafios e percalços. Com essa pessoa não foi diferente. Está no mercado há 18 anos e conquistou importância inestimável, pois sua empresa é uma das maiores do município em que tem domicílio. Responsável por mais de 100 empregos diretos e indiretos, é administrada a quatro mãos. Existem amigos que são mais que irmãos e irmãos muito mais que amigos. E esse trocadilho é para revelar a importância de um para o outro. Eles concordam em praticamente tudo, menos quando decidem viajar, pois um prefere a brisa do mar e o outro o cheiro da mata na Serra Gaúcha. A unidade que revelam se traduz o sucesso e equilíbrio que foi capaz de ampliar a planta Fabril em 5 mil metros quadrados e apenas um lance. A empresa que administram foi identificada pela pesquisa científica da TV Grandinés com destaque para o descarte de resíduos que são convertidos e reutilizados. E desta forma protege a natureza, contribuindo para a preservação da fauna e nascente dos rios. Chamamos para receber o Oscar da competência categoria Responsabilidade Ambiental o empresário Adriano Bauer. Ele recebe o Oscar da competência das mãos do seu sócio e irmão Sidney Clóvis Bauer, proprietários da empresa Inovar Real Esquadrias. Música Sua casa mais verde é assim que os empresários Adriano e Sidney Bauer se comprometem com você e as novas gerações. Música O pai de contabilidade é pai de família com forte atuação social. Tem no seu DNA a marca do sucesso, pois em tudo o que foca, sua atenção prospera, revigora e cresce. Como contribuição para as novas gerações, planta árvores nativas em seu sítio para preservar a fauna e a flora. Tem o hábito de ajudar as pessoas e inclusive fundou a organização Amigos do Bem. Na família, aprendeu que ser honesto não é apenas virtude, e sim dever de cada cidadão. Embora seja uma pessoa muito bem sucedida, sabe que seu sucesso vem da proteção que recebe do pai, Jesus de Nazaré. Por isso, mantém os pés no chão e humildade no coração. Seu maior sonho é viajar para Jerusalém. Chamamos para receber o Oscar da competência, categoria Homens de Sucesso, o empresário Emerson Schneider, proprietário da Rede de Mercados Schneider. Ele recebe o Oscar da competência das mãos da sua esposa, Priscila Viviane Tomé. O supermercado Schneider está de portas abertas para você comprar produtos. produtos fresquinhos e selecionados. O casal Schneider, Emerson e Priscila, esperam sua visita. Durante a entrevista, ela respondeu que sabe assar um bom churrasco, tanto quanto os melhores churrasquinhos do Rio Grande. Casada, mãe de cinco filhos, é feliz na profissão que exerce há mais de dez anos. Estar no seu DNA ajuda as pessoas, por isso, em seu ofício exerce o seu saber diariamente. E seu maior sonho é construir um local para abrigar pessoas necessitadas. Natural de São Luiz Gonzaga, lições. Gosta do mar no verão, mas quando sobe a Serra da Urcha, aprecia um bom café colonial. Mulher de oração e temente ao Criador vive o dia de cada vez, como se fosse o último, porque o amanhã pertence a Deus. Como lema em princípios da sua vida, valoriza a honestidade e fidelidade. Chamamos para receber o Oscar da competência, categoria Ação Social, a técnica em hipermagem, Leila Maria Paula de Oliveira. Proprietária da clínica geriátrica Deus é Fiel. Ela recebe o Oscar da competência das mãos do seu filho, Fabrício de Paula Oliveira. Aqui seu familiar é bem-vindo. Clínica geriátrica Deus é Fiel. Clínica geriátrica Deus é Fiel.